Bom, me pediram pra eu fazer um aconselhamento com as cartas de Pombagira, no caso, as cartas que fazem parte desse deck aqui, do Tarot dos Guardiões. Algumas pessoas perguntaram no vídeo anterior de cartas qual o nome desse deck. Esse deck, pessoal, é esse aqui, é da Carol Souza Barbosa, tá? Pra quem tem interesse em cartas, eu estou indicando, tá? Onde você acha? Procura na internet, você vai achar várias formas, vários sites vendendo o produto, no caso, o Tarot dos Guardiões da Carol. Bom, gente, o seguinte, esse vídeo aqui, tá? Eu vou, no caso, realmente, extrair um aconselhamento de Pombagira pra vocês, tá? Ou seja, só vou usar as cartas femininas. Aqui, é muito simples, você não precisa fazer pergunta, você simplesmente vai pensar em algo da sua vida, alguma situação que você está passando, tá? E ela vai trazer um aconselhamento pra você. Não há necessidade de pergunta, tá bom? E aí, pessoal, belezinha? Aqui quem fala é a Babi. E pra você que está chegando aqui agora nesse canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, assinar lá em todos. Fazendo esses três processos, você vai receber todas as notificações de vídeos novos aqui do acervo, tá, gente? Pelo menos durante todos os dias da semana, eu estou tentando sempre mandar vídeo novo, tá? Então, ó, faz isso aí, tá bom? Dá essa força pro acervo, já vai deixando o like aí no início do vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te agradar e vai te ajudar. Olha, aqui está o deck, eu vou deixar ele aqui. Eu vou pedir uma coisa muito importante também, pessoal. Me segue no Instagram, eu estou deixando um arroba aqui na tela e também no link da descrição desse vídeo. Olha, é muito importante, tá, que as pessoas tenham esse entendimento. Ah, mas eu perguntei isso, isso e aquilo e não combinou muito. Por que isso acontece? Porque a pessoa, ela quer uma resposta diretamente pra ela. Nesse vídeo aqui, milhares de pessoas vão assistir. Então, a gente tenta trazer um aconselhamento meio que geral, tá, generalizado. Você tem que colocar no caso da sua cabeça pra pensar, tentar abstrair a mensagem, aliás, absorver a mensagem, abstrair a mensagem, tá, nessa sequência, e adequar esse conselho de acordo com a sua situação. Eu aconselho a não fazer perguntas nesse vídeo. O meu conselho aqui, no caso, é você pensar na sua vida, na sua situação. Vai vir uma pombadilha específica, porque esse deck aqui tem como especificar, e outras pra apoiar no aconselhamento, tá bom? Eu vou separar em três montinhos aqui, sendo que vai ter uma carta principal, que vai ser, no caso, a entidade, literalmente, trazendo a mensagem pra vocês, tá bom? Eu vou preparar aqui agora tudo, vou separar aqui pra vocês, tudo na vera, pra vocês verem que realmente é no ao vivo aqui. No ao vivo, no momento que eu tô gravando o vídeo, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, vamos começar? Bom, ó, já tá tudo separado, ó. São cartas diferentes, né? São bem atuais, né? Um deck bem atualizado, as imagens são praticamente coisa desse século, né? Bom, pessoal, aqui tá a carta das pombadilhas, é esse aqui que eu vou usar, tá? Esse daqui, no caso, tá o Seixus e outras cartas, tá bom? Os páginas, as cartas que também aderem, né, ao, no caso, esse carteado, tá bom? É esse, essa ruma de carta aqui, ó, vai fora. Prontinho. Eu vou explicar pra vocês enquanto vocês observem bem aí e escolham, no caso, o montinho que mais lhe chamar a atenção, tá? Aqui, no caso, é a entidade principal, é a que tá trazendo a mensagem, essas de cima, e aqui, no caso, é o complemento do aconselhamento, tá? Porque uma carta, ela tem um conselho, mas aqui, no caso, ela também vai ter os complementos de aconselhamento. Então, escolha com calma, não precisa sair correndo, não precisa ter pressa, tá? Não tem necessidade disso, tá bom? Vamos iniciar aqui, pra quem já escolheu. Pra quem não escolheu, olha o que eu falei. Só dar uma pausa no vídeo e depois apertar o play pra dar continuidade e ouvir o seu aconselhamento. Nós vamos pegar, vamos colocar as principais aqui, tá? O segundo e o terceiro vem aqui pra cima, pra mim poder observar bem. Essas cartinhas são bem grandes, né? Bom, vamos iniciar com o número um, tá? Já pensou aí na sua situação, problema ou então qualquer tipo de âmbito que tiver aí na tua cabeça agora. Quem veio, no caso, trazer o aconselhamento pra você foi a Pombagira Maria Padilha. Essa aqui é a carta dela. Ela, nesse carteado aqui, ela vem sendo representada pela Dama de Espadas, tá? E as cartas complementares, as que vieram junto, eu vou falar uma por uma pra vocês, até porque a gente vai pegar aqui mais elas como as mensagens que elas estão passando, tá? Mas a influência principal aqui, nessa parte do jogo, é Padilha. Padilha trouxe, no caso, o feminino, a voz feminina na sua vida, independente de você ser homem ou mulher, ela trouxe, no caso, essa parte, tá? É uma afirmação em relação a isso. Como assim? Explica melhor essa situação aí. É uma energia feminina. A energia feminina, geralmente, é encanto, é mistério, é sedução. Então, é o que eu enxergo aqui nessa carta. Talvez seja um montinho de pessoas que pensaram bastante na vida afetiva e amorosa delas. Então, tá explicado por que que essa carta da Padilha caiu aqui, tá? Independente de você ser homem ou mulher, independente da sua opção, é essa mensagem que ela vem trazer, tá? O nove de copas veio como dona sete saias, tá? No caso, ela fala de êxitos. O acompanhamento também aqui, o oito de espadas, dona Maria Farrapo, ação, tá? Nós vamos chegar lá onde vocês querem. A outra carta que saiu foi dona sete saias. A outra carta que saiu foi dona sete rosas, tá? O três de copas. fala de comunicação. E Pombagira do Lodo está aqui como dez de ouro, tá? Ela traz aqui, no caso, elevação. Vamos traduzir agora o significado pra eu poder trazer aqui, através da espiritualidade de Pombagira, uma mensagem pra vocês. O que eu entendi aqui foi o seguinte, realmente são pessoas que estão, nem todas, tá? É um grupo que grande parte está mais voltado para o ramo afetivo delas, tá? Pessoas, tá? E o que eu enxergo aqui é que é muita luta pra se conseguir aquilo que quer, tá? Pra você aí que tá pensando na sua vida afetiva, se ela tá boa, se tá ruim, eu vejo aqui uma melhoria muito grande, tá? Vocês estão lutando bastante pra que tudo melhore, independente do seu estado civil, se você é solteiro, se você é casado, se o seu casamento tá horrível, se você é solteiro e não consegue ninguém decente, se o seu namoro está um caos, se aquela pessoa foi embora, eu vejo aqui uma melhoria em relação a isso, independente do resultado final, ou seja, só um exemplo, a pessoa foi embora, mesmo ela não voltando, eu vejo você ficando bem, aqui é a parte, essa parte aqui mostra a volta por cima, tá? Você levantando poeira, aliás, sacudindo o poeira dando a volta por cima diante dessa situação complicada, e pra quem pensou em qualquer outro tipo de âmbito, elas falam que, no caso, aquelas pessoas, aquele velho ditado, quem não se comunica se intrubica, tá? Chegou a hora de você, no caso, abrir essa boca e começar a falar. Tem muita coisa que você guarda pra você, tem muita história que você tá guardando pra você, e isso tá atrapalhando em todos os âmbitos da sua vida, e também, especificamente, a saúde, tá? O que eu enxergo aqui é que são pessoas que são batalhadoras, são esforçadas, mas nem sempre elas têm aquilo de volta que elas realmente merecem, sabe por quê? Justamente por conta desse jeito de vocês, um pouco introspectivo, a gente também enxerga isso na carta de Dona Padilha, a energia da Dona de Espadas é uma carta um pouco perigosa, porque se ela vem no negativo, ela vem como uma pessoa muito fechada, tá? e que se deixar os outros dão na cara dela, dessa pessoa, e ela não consegue retrucar, é como se você tivesse de braços atados, mas no positivo eu enxergo aqui uma pessoa rápida, tá? Ágil e conseguindo, no caso, todos os objetivos que ela almeja, aqui é uma mensagem de esperança, aqui é uma mensagem que tudo vai ficar bem, que tudo vai melhorar, mas você precisa falar, agir você já age, mais do que você já tá agindo, não tem como, mas a partir do momento que você começar a abrir essa boca e colocar a boca no trombone, começar a se autoafirmar, tá? e mostrar quem você realmente é através das suas palavras, muita coisa vai se resolver, acredite nisso, tá bom? Agora o grupo número 2, é um pouco difícil a leitura? É, né? É um tarô bem internalizado, né? Bem psicológico. Quem trouxe a resposta pra vocês foi a Pombagira Sete Véus, ela fala de severidade, ela veio como seis de espadas, tá? Nesse deck e as acompanhantes nós vamos mostrar uma por uma. Esse deck aqui tá um pouquinho negativo, tá, gente? Essas cartas estão negativas, quero dizer. Aliás, essa parte do deck, do grupo número 2, tá um pouco negativa, tá bom, gente? Não vou mentir pra vocês não, vocês sabem que eu sou bem franca com os meus inscritos, tá? Quem saiu aqui também foi como Dama de Ouros, eu enxergo com uma carta positiva, tá? Foi Dona Rosa Caveira, ela tá como Dama de Ouros aqui nesse carteado. O 3 de Ouros, pessoal, está como Pombagira das Almas, ela fala de reintegração, tá? Isso tudo aqui a ver com vocês. E a Pombagira da Praia veio como As de Copas, fala dos sentimentos. E finalizando aqui a mensagem, nós temos a Pombagira Maria Mulambo, Dona Maria Mulambo, nesse deck, está como Dama de Paus, tá? E ela fala de a emblemática, né? Uma característica aqui. Bom, o que eu vejo aqui, logo de início, a Pombagira Sete Véus fala que são pessoas que estão apanhando, estão penando muito, tá? O 6 de Espadas em si é uma carta conflituosa em qualquer tipo de carteado. como ela veio nessa parte aqui, logo de início, eu vejo pessoas que estão, no caso, sofrendo um pouquinho na vida, tá? Depende do que é pouquinho pra vocês, né? A Dama de Ouros, que no caso é a Pombagira Rosa Caviela, fala de julgamentos. Tem muitas coisas que estão acontecendo com vocês, é como se fosse uma colheita, vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram lá atrás, nem todos. Mas eu estou vendo aqui vocês também colhendo coisa que nem é de vocês, mas vocês estão metendo a mão e tirando, sabe por quê? Vocês estão abraçando causa que não é de vocês, vocês no caso estão se metendo em confusão que não é de vocês. Aqui chega um momento de dar uma freada nisso, tá? Porque vocês são pessoas promissoras. Combagira Maria Mulambo, ela está aqui como a emblemática, geralmente a Dama de Paus é aquela pessoa bem comunicativa, bem aberta, né? Aquela pessoa que tem uma vida social bem movimentada, tá? Mas tomar cuidado, tem pessoas que realmente podem se aproveitar desse jeito, para conseguir algo, ter o êxito em alguma coisa na sua vida e é justamente esses prejuízos que eu vejo aqui. Às vezes você entra numa furada aí, nem é porque você estava mal intencionado, mas é porque você foi ajudar alguém que estava mal intencionado. Você está entendendo o B.O., que grande parte das pessoas do grupo número 2 estão arrumando para a vida delas? Chegou o momento de dar uma freada nisso, aqui no caso, Bomba de Vida das Amas fala de reintegração, geralmente fala de pessoas que precisam, no caso, se reestabelecer depois de tomar a chocalhada na vida, um pau guiné praticamente, mesmo não tendo culpa, mas por ser uma pessoa muito aberta, por ser uma pessoa muito subjetiva também, se submetendo à coisa de noção para vocês, então, é como se fosse uma coieita muito amarga que vocês estão tendo nesse momento. Babi, será que tem alguma coisa positiva nessa parte para a gente? Fala, pelo amor de Deus, tem sim. O B.O. da Praia, ela está aqui como um ásio de copas, aqui é um novo ciclo, é um reinício positivo no caminho de vocês, entendam que muitas coisas que estão acontecendo são justamente por conta desses motivos que eu expliquei, tá? Então, se você ainda está nessa de abraçar a causa dos outros, entendeu? De ajudar as pessoas demais e se ajudar menos, ou então ajudar menos quem realmente merece, chega o momento de parar, senão você não vai conseguir, no caso, atualizar a sua vida, você não vai conseguir, no caso, se reestabelecer ou se reintegrar, como a própria Pombagira das Almas fala aqui nesse carteado, tá bom, pessoal? Então, atenção em relação a isso, chega de apanhar por causa de bobagem, por causa de terceiros, tá bom? E pra gente terminar, agora o último, o terceiro grupo, quem veio trazer a mensagem foi a Pombagira da Figueira, lá veio como seis de paus, uma carta maravilhosa, observem bem, olha que lindo. Então, pessoal, nós temos aqui outras cartas, eu vou mostrar uma por uma pra vocês, quais são as moças que acompanham ela nessa tiragem aqui do terceiro grupo, nós temos dois de paus, como Pombagira Maria Quitéria, tá? Ela fala de satisfação, tá? Nós também temos o seis de ouros, o futuro, como Pombagira sete gargalhadas, tá? Em seguida, nós temos o plano superior, como Pombagira Dona Rosa Negra, dez de espadas. E, aqui fecha com um presente, Pombagira Dama da Noite, quatro de ouros, tá? A Pombagira da Figueira vai falar de renascimento, são pessoas que estão recomeçando muitas coisas, então vão recomeçar muitas coisas, justamente por terem sofrido muitas perdas, tá? Ou pelo menos estão no prejuízo ainda e têm um sentimento de recomeço, tá? Geralmente, no Cachado dos Seus Elos, seis de paus, que é representada pela carta da Dona Figueira, é uma carta de temporalidade, então eu também chego aqui como se fosse um tempo, né? É tudo no seu tempo, e esse momento chegou, tá? Ou se não chegou, está chegando, independente do tempo que você está assistindo esse vídeo, tá? Aqui, no caso, é um oráculo espiritual, ele vai responder no momento certo para você, se você está assistindo esse vídeo três anos depois, não tem problema, é cabível, tá? É espiritual isso aqui. O Dois de Paus, no caso, fala de satisfações, no caso, a Pomba de Viramai da Ectéria, é uma pessoa que alcançou muitas coisas boas, mas eu sinto aqui uma pessoa também se sentindo um pouco incompleta, tá? Aqui nós temos duas cartas interessantes, o futuro e o presente. O futuro, Dona Sete Gargalhadas, o presente, Dona Dama da Noite. O futuro de vocês é um futuro promissor, são pessoas que sabem esperar o momento certo das coisas acontecerem, seja lá o que for, a boa, vida financeira, começar aqueles estudos que você tanto quer, você é uma pessoa que tem uma paciência muito grande, tá? E aqui, no caso, o Dez de Espadas, realmente eu vejo como um recomeço, realmente, um novo ciclo no caminho de vocês, é a Dona Rosa Negra, ela traz essa mensagem do plano superior, né? É como se fosse tudo o que tem que acontecer está acontecendo da forma como tem que ser, ou seja, vocês não estão fazendo coisas para atrapalhar o destino, a sina de vocês, continuem dessa forma, tá? O presente atual, no caso, a Dama da Noite traz aqui, é uma limitação um pouco grande ainda, mas eu vejo aqui uma movimentação em breve na vida de vocês, tá? Seja lá qual for o tipo de situação, o problema que você pensou, o problema vai se resolver, a situação vai andar para frente, tudo vai se resolver, independente de se as pessoas continuarem ou não nos caminhos de vocês, independente se você conseguir ou não, aquela coisa que você tanto quer, a vida vai andar, tá? E vai andar para melhor, não para pior, tá bom? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essas mensagens de hoje, só com as moças, só com as pombagiras, tá? Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com a sua amiga e também, para ele também ver a mensagem especial das moças, tá? Eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande axé para todo mundo e até o próximo vídeo, pessoal!